A infração aqui não é de parar sobre a faixa de pedestre, e sim de avançar o sinal vermelho. Calma que eu vou explicar. Existem duas possíveis infrações referentes a parar em cima da faixa. Uma delas está no artigo 182, inciso 6, que acontece nos locais em que não existe semáforo, e o condutor, por exemplo, simplesmente para sobre ela para o passageiro descer. A outra infração é a do artigo 183 do CTB, que é parar sobre a faixa de pedestre na mudança de sinal luminoso. Que aparentemente seria essa se não fosse um detalhe. Só comete tal infração quando o veículo transpõe a linha de retenção na fase verde ou amarela. E, mudando o semáforo para a fase vermelha, o veículo fica imobilizado na faixa de pedestre. Mas nesse caso aqui, estamos diante da infração de avanço de sinal vermelho. E não sou eu, professor Romulo Tadeu, que está afirmando isso. E sim, o CONTRAN. Vejamos. Deverá o agente autuar, pelo avanço do sinal vermelho, diante de semáforo efetivamente no vermelho, no início da passagem do veículo pela linha de retenção. Bem como, mesmo que não complete o movimento, tendo transposto a linha de retenção na fase vermelha, parando na área de cruzamento ou sobre a faixa de pedestre. Conta aqui, você já sabia dessa ou é mais uma que aprende com o professor Romulo Tadeu? Se você ainda não me segue, clica em seguir, pois diariamente é sobre esse tipo de assunto que eu trato aqui.